Fala galera, beleza? Hoje um vídeo desafiador, um poema contemporâneo, é detalhe, uma poetisa, uma escritora, atriz, enfim, uma artista viva produzindo. Portanto, Elisa Lucinda, se eu tiver a honra desse vídeo chegar até você e é claro, tiver feito uma análise que você discorde, será um prazer ouvir sua opinião, então um grande abraço pra você e ó, solta a vinheta aí! Bem moçada, mais uma obra da terceira etapa, dessa vez um vídeo que com certeza quando eu voltar e assistir de novo, eu vou pensar, caraca, Eurípedes, não concordo, acho que ela não quis dizer isso. Então, primeiro quero dizer que se você ainda tem dúvidas sobre métrica, sua importância, acho que vale muito a pena clicar aqui, pessoal, e assistir ao vídeo sobre os aspectos técnicos. Vou observar o poema tentando evitar entrar na semiótica poética. Quero buscar analisar a percepção do pais, mas como toda poesia, como todo leitor tem sua impressão do texto, é claro que eu posso e vou expressar algumas das minhas leituras. Primeiro, quero dizer que poesia contemporânea é ó, muito mais complexa, então vou ignorar os aspectos biográficos da Elisa, e vou entender o texto dela como um mundo autêntico, beleza? E o título me chamou muita atenção, e suas metáforas então, nossa, você vai gostar. Elevador, para muitos pode ser apenas um meio de transporte, que é um meio de transporte, diga-se para passar um dos mais seguros. Mas eu vou mais longe. A metáfora do elevador está presente em inúmeras representações de transições de estágios da existência. Alguns consideram uma prisão, outros consideram a mudança de estágio. E aí, Eurípides, que viagem? É muita viagem. Porque esse não é um elevador qualquer, gente. É o elevador do Filho de Deus. Em uma perspectiva cristã, e isso o texto deixa bem perceptível em frases como Já estou ficando craque em ressurreição, ou na minha extremunção, mas eu vou um pouco além quando vamos partir do princípio que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Ou melhor, quando ela diz Eu sou uma espécie de Lázara, poeta ressuscitada. Linda era essa percepção de que a palavra liberta. Pois é. E daí, a mais linda metáfora existencial, o poema serve de uma busca de autoconhecimento. Veja que Cada dia é uma vida. Algumas vidas não vividas, e outras ressuscitadas. Veja que a construção da identidade, e a preocupação de tentar se entender neste mundo, torna o texto ainda mais bonito. E quando o poema diz que por tantas vezes ensaiamos a morte, ou a despedida, a gente pode ir mais longe. Quantas vezes morremos para alguns, e ressurgimos para outros, né? É engraçado como ela trata o não atender ao telefone, ou a campainha. Pois é, pensa. É nessa perspectiva que o poema trata a vida como algo singular. A própria noção de verdade é apresentada no texto, quando por meio da metalinguagem ela diz que não tem destino algum. E é aí que eu volto ao elevador, pois o mesmo que sobe e te leva ao último andar, desce ao primeiro, ao início. Ou seja, como ela mesma diz, a morte cotidiana é boa. É uma oportunidade de se refazer, de se remodelar, e perceber que cada verdade se faz presente diferente. Claro que o poema tem uma percepção existencial. Daí eu gosto de um pouco lá atrás, ó, em Michel de Montaigne, quando ele afirma que meditar sobre a morte é meditar sobre a liberdade. E é claro, você consegue fazer a ponte perfeitamente com Sartre. Beleza? Mas ainda nessa questão de aceitar a morte como diária, eu acho muito sutil a leveza com que o eulírico demonstra que seus conflitos não podem representar verdades a outras pessoas, a não ser você mesmo. E o eulírico termina dizendo que quando a gente some e o povo fala Cadê você? Tá sumida? Pois é, aqui em Brasília temos uma frase bem tipificada, falamos É a correria. E nesse caso, por meio do neologismo, ela usa uma expressão legal e a gente volta com aquela cara de fantasma moderno. E aí ela diz, não, não, estava apenas deprimida. Pois é, aí eu paro e penso, poxa, na grande maioria das vezes o poema apresenta o eulírico neutro, mas em vários momentos faz alusão a questões bem específicas das mulheres. E aí, claro, ao encerrar o poema, ela diz, acaba dizendo Essa maquiagem social. Eu fico pensando, não, eu ressuscitei. Aliás, não plenamente. Estava preso dentro dos meus pensamentos. E aí voltei e voltei deprimido. Ou seja, é um poema pra ser observado de duas formas. Como alguém que ainda não morreu e olha a vida sem ter percebido que tudo pode se começar de novo. E como alguém que já morreu e não fez do dia algo novo. Algo para ressurgir. Pois é, bonito, né? E aí, quando vejo essa visão e penso que o Paz tentou sugerir, Vinícius também tem versos aí que ele diz Outros que contem passo por passo. Eu morro ontem, na sua manhã. Ando onde há espaço. Meu tempo é quando. Veja. Então, não espere morrer hoje para nascer amanhã. Você deve nascer e morrer todos os dias. Afinal, viver é um livro de esquecimento. Eu só quero lembrar de você até perder a memória. É, engraçado, né? Qual o título dessa música? Elevador. Pois é, quando procuramos vídeos e estudos sobre a Elisa, quem aparece sempre? Ana Carolina. Ó, fica a dica aí. Bem, essa foi mais uma análise de um dos poemas do Paz da Terceira Etapa. Se você gostou, dê o seu like, comente, compartilhe e assine. Aproveite para ver os outros vídeos. Principalmente aí, você que vai fazer o Enem. Tem aí, ó, 10 aulinhas de literatura e Enem. Beleza? As leituras da Elisa, o link para download desse poema e de outras obras da Terceira Etapa estarão na descrição. Um grande abraço e até o próximo vídeo.